Música Meu convidado é um empresário formado em relações internacionais, mas ele também é CEO da Ferola Empreendimentos Imobiliários. É uma empresa que tem várias filiais, na Asa Sul, no Noroeste, em Águas Claras. Quando o assunto é mercado imobiliário, é com ele mesmo que você vai querer falar. Ele oferece um atendimento super personalizado, tudo para encontrar o lar perfeito para as pessoas. Vamos conhecer a história do Marcelo Ferola. Música Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Maria Paula. Tudo bem? Tudo ótimo. Coisa boa ter você aqui com a gente no Amei. Primeiro, eu quero saber se essa vocação de trabalhar como empreendedor já vem desde muito tempo, se esse é o seu primeiro empreendimento ou se você já tinha tentado outras coisas. Já, já tinha tentado outras coisas, né? Já fui comerciante de roupa, já tive loja em shopping de comércio de roupas, né? Qual foi o primeiro empreendimento que você fez? Quantos anos você tinha e qual foi? Olha, eu estava com mais ou menos 21 anos com a minha primeira loja de confecção, né? Fiquei dois anos disso. Foi um desafio empreender, porque quando você é muito novo, não é fácil. Tudo para você é muito leve, né? E empreender, a gente tem que ter uma certa sagacidade. Então, eu fiquei dois anos e meio com comércio de confecção e foi um aprendizado. Mas como assim? Você fazia as roupas ou você vendia as roupas? Eu vendia as roupas, né? Eu tinha uma loja e um shopping. E foi um aprendizado, né? Nesse inteirinho, o shopping inteiro, ele teve um problema de gestão do shopping. Algumas lojas começaram a sair e eu tive que sair do shopping. Então, foi um aprendizado ao público logo cedo, né? Que tudo a gente leva, né? Nossa, e como? Tudo a gente aprende, né? Principalmente quando você tem 21 anos, né? A maioria dos garotos está aí jogando futebol e você já estava lá empreendendo. Muito bom. E aí, depois? Qual foi a sua... Olha... Conta para mim da sua trajetória até chegar no mercado imobiliário. Maria Paula, eu tinha um sonho de entrar nas relações internacionais, estudar para isso, né? E ter uma carreira diplomática e tal. E, realmente, eu passei para isso. Fiz meus estudos na área de relações internacionais. E, no meio do curso, eu não estava, assim, totalmente satisfeito, né? Porque eu precisava também almejar. Acho que, na minha família, por parte da minha mãe, já existia essa veia com o mercado imobiliário, né? Nós moramos em São Paulo muitos anos e minha família em São Paulo já trabalhava com isso. Mas eu queria seguir a área internacional, mas, de repente, eu me vi também, até para custear a minha vida, né? Trabalhando com os imóveis. Na metade do curso para o final, eu já tinha desistido da área internacional, e eu estava adorando e amando o mundo dos imóveis, atender os clientes, as famílias, solucionar problemas, solucionar as questões de moradia das pessoas, de locação, né? E isso foi muito gratificante. E, claro, ia ser bem remunerado por isso, né? Porque é um trabalho bem remunerado. Então, até hoje... É, você ganha uma porcentagem, né? Perfeito, perfeito. Então, até hoje, a Ferola Empreendimentos, ela tem clientes dessa época ainda, né? Nos quais nós administramos ainda imóveis dessas pessoas até hoje. Até hoje, são clientes amigos, né? E é muito gratificante, muito satisfatório, né? É interessante que você começou a empreender num mercado que é um mercado muito seguro, assim, as pessoas confiam, né? Nesse mercado, mas tem épocas que ele está mais aquecido, tem épocas que nem tanto. Então, como que é trabalhar com isso, por exemplo, nas épocas que estão mais complicadas? Olha, para você, você tem que ser resiliente, né? A gente tem que entender que tudo é um aprendizado, você não pode, nas primeiras quedas, não se reguer, não se levantar, né? Você tem que ser, no começo, muito persistente, né? Eu lembro que no começo da minha profissão, eu fiquei em maturação três anos, para poder, realmente, todo mês ter vendas, ter negócios e tudo. E eu fui criando até metodologias próprias, assim, para me manter constante, né? A gente vai aprendendo empiricamente a chegar nos resultados, né? Muitas pessoas desistem, como qualquer profissão, né? No primeiro, segundo ano, desistem. Eu gostava muito do que eu fazia e gosto até hoje, né? Então, o amor a isso, ele me deixou lá, insistindo, até numa época onde as pessoas tinham uma visão estereotipada, né? Do intermediário. Como assim? Que visão que as pessoas tinham? Olha, na década de 90 para os anos 2000, a visão do corretor de imóveis ou do agente imobiliário era muito estereotipada, né? Como um curso técnico, um curso onde as pessoas... Ah, aquela pessoa não tem uma segunda formação, nível superior, então, ela vai ser um corretor de imóveis. Essa visão ficou no passado. Preconceituosa, inclusive, né? Essa visão ficou no passado. Em 2010, tivemos aí o boom imobiliário, né? Começaram a entender a profissão como uma profissão interessantíssima. Próspera, bacana. Em outros países, já há muito tempo, né? É uma profissão muito respeitada, como nos Estados Unidos. E de 2015 para cá, a régua subiu muito dos profissionais, né? Principalmente nas grandes metrópoles, né? Hoje em dia, nossa equipe, por exemplo, são 42 corretores hoje. Hoje temos advogados, contadores. Uau, você tem 42 corretores na sua empresa. É, mas galera, nossa, tem tanta procura de imóvel assim, tá? Tem, tem, tem bastante. Porque a ideia que eu tenho é ser pessoa... Principalmente na época da compra, né? Quando você compra, é uma coisa meio que quase que para a vida toda, mas não, né? Olha, o brasileiro, ele compra, em média, de uma a duas vezes na vida o seu imóvel para moradia. Então, é mais ou menos o que eu imaginei mesmo. Mas você mexe também muito, então, com aluguel. Também, também. Então, essa... Hoje o nível mudou muito dos profissionais. O mercado exige isso, né? O mercado exige que você seja não só um solucionador de problemas, mas uma pessoa dinâmica, habilidosa em todas as áreas do processo, né? A imobiliária hoje virou um hub de soluções. Nós não temos hoje só pessoas lá que mostram imóveis para a pessoa comprar. Vai muito mais além que isso. A jornada, ela começa no crédito, né? Imobiliária correspondente bancário. Então, começa a análise de crédito para solucionar uma dor do comprador, né? Vai para uma outra questão, que é a questão de venda, demonstração pós-venda, área jurídica, né? Acompanhamento técnico. Então, você tem um profissional especializado em cada área dessas. Em cada área, em cada jornada do processo. E aí, ele vai, então, acompanhar e conduzir o cliente desde o começo... Até a entrega de chaves. Até a entrega de chaves. E, se for o caso, se for aluguel, até depois. Até depois. O trabalho do intermediário, ele não é só com a parte contratante, né? Também é com aquele que procura o serviço, né? Então, os dois têm esse benefício de terem esse suporte em todas as fases, né? Eu diria para você que, em muitos países, é crucial a figura do corretor de imóveis e da empresa do mercado imobiliário. Por ser uma venda complexa, né? Chamada venda complexa. Ela não é uma venda de um ativo qualquer e tal. É uma vez na vida, como você falou. Sim, é uma vez na vida. E os números são enormes. São gigantescos, né? E você pode errar por detalhes, né? E ter um problema... Por exemplo, o quê? Me fala um erro que já aconteceu. Digo assim, de uma operação direta, entre um comprador e um proprietário, podem haver detalhes. No próprio contrato, nas formas, quando envolve um agente financeiro, um banco, cartórios, estado civil das pessoas. Ah, entendi. Quando as pessoas estão fazendo diretamente, elas não estão acostumadas com o mercado e podem dar uma vacilada, que depois vai ter repercussão na vida delas. Então, quando você oferece o seu trabalho, você vai justamente proteger a pessoa desses... Olha, não dá nem para listar aqui. São inúmeras coisas que eu não vejo como alguém não pode ter um intermediário, né? Desde a sua casa, que é seu lar, não pode entrar um estranho lá, né? Como é que entra um estranho que não passou por um critério, um filtro, antes de ir lá comprar o imóvel, né? Então, são várias coisas, né? Você, bancos, cartórios, a publicidade, que é muito importante, né? Acertar o público-alvo para que seja aquele... Hoje em dia, não precisa... Com a inteligência toda que existe por trás das plataformas e das empresas, não há necessidade de irem 20, 30 clientes no imóvel para fazer uma compra. É só um que vai no negócio, né? Ah, já vai na certa. Por trás... Mas agora, você falou no negócio da inteligência, eu já lembrei logo de inteligência artificial. Tem alguma ameaça aí? Porque também, essa coisa de cruzar dados, né? E descobrir quem é este cliente para este imóvel é uma coisa que a inteligência artificial vai operar aí também, né? Como é que você está vendo isso? Como é que você está se preparando para isso? Já existe, né? Ela é presente, né? Só que ela é benéfica, né? Para o usuário e para as empresas também. Você está trabalhando com ela, né? Sim, com ela, né? Agregar os melhores compradores, os melhores cadastros, né? A melhor locação, né? Os melhores bairros, o melhor público-alvo, né? Então, a inteligência nem sempre é uma ameaça, porque tem muitos negócios que a máquina não substitui o homem. A operação de um imóvel é um momento até emocional da pessoa, né? É um momento até de decisão e consultoria. Você tem algum caso para contar? Quando você falou, é um momento até emocional da sua, nesses anos aí, já deve ter acontecido histórias interessantes. Já, já, demais. Conta uma para mim. Olha, vou generalizar um pouco, né? Mas se você parar para pensar, qual é o momento que você se muda da sua casa? Mudar da sua casa, geralmente, é uma necessidade. Nem sempre é um capricho ou um upgrade, é uma coisa assim. Em muitos casos, você está se casando, né? Você está saindo da sua casa para morar sozinho, né? Ou casando ou divorciando. Ou divorciando, né? Ou você atingiu uma certa idade, onde seus filhos saíram de casa, sua casa ficou grande. O ninho ficou vazio, tem que diminuir, downsize. São necessidades, né? Nós vemos, assim, poucas operações são por um capricho, um status, uma coisa. A maioria, a gente pode dizer que é uma necessidade básica de todos nós morarmos, né? Por isso que os profissionais e as empresas do mercado imobiliário, elas são essenciais, né? Eu vejo como dificilmente a máquina vai ter um atendimento humanizado, né? E, ao contrário, você vai usar as ferramentas que já existem para auxiliar nesse propósito, né? Adorei. Aliás, amei, que é o nome do nosso programa. Ferola, a gente vai dar um tempinho do intervalo, mas a gente já volta. Você que está aí, ó, não sai daí, porque ele ainda tem várias dicas incríveis para falar. E a gente vai falar também sobre o mercado, se está aquecido, quando está aquecido o que fazer, quando não está o que fazer. A gente já volta. Meu convidado é um empresário formado em relações internacionais, mas ele também é CEO da Ferola Empreendimentos Imobiliários. Quando o assunto é mercado imobiliário, é com ele mesmo que você vai querer falar. E aí 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 Agora, a gente vai para as questões mais, vamos dizer, delicadas do mundo do imobiliário. Eu estou aqui com o Ferola. Ele é um cara que está há muitos anos trabalhando com isso. É um cara que sabe mesmo. Então, a gente já falou de alguns desafios, né? Mas eu quero saber como é que você enxerga esse momento do mercado. Você acha que hoje o mercado imobiliário está aquecido? Você acha que as pessoas investem ainda na casa própria ou no imóvel mesmo, num bem imóvel? Como você acha que está hoje? Olha, hoje o mercado atual está em fase de reaquecimento. O nosso mercado, ele é muito agregado à taxa de juros. Muitas das operações imobiliárias no Brasil de compra e venda são atreladas aos bancos. Se as taxas estão muito altas, as pessoas organicamente aguardam um pouco. Quando ela está muito baixa, cria até um efeito manada de todo mundo ir atrás do crédito para mudar. É natural. Nesse momento agora, com a taxa Selic alta desde o começo do ano, nós vemos razoavelmente o índice, as assembleias do cupom baixando e o comprador voltando ao imóvel. A previsão é que ano que vem, até dezembro, provavelmente se fala em taxa 9 em dezembro, é uma tendência, provavelmente será mais aquecido que esse ano. De toda sorte, esse ano, os nossos números foram melhores que ano passado. Tivemos o boom da pandemia. Como foi na pandemia? A pandemia houve um fato interessante, obviamente muito triste por conta do episódio da pandemia, porém as pessoas entenderam a necessidade de morar. Nunca se viu como era importante a sua casa. Nunca se deu tanto valor para um ninho bem feito. Maior, mais arejado, mais confortável. E nesse momento da pandemia, as taxas de juros foram as mais baixas do Brasil historicamente. O dinheiro para, o capital para você poder financiar seu imóvel foi o mais baixo da história. Existiam taxas no mercado de 6,2, quando a média era 10, 12, 14, nos últimos 20 anos. Então, a 6,2, o consumidor foi lá resolver várias dores. Do imóvel maior que ele precisava morar, aproveitar e sair do aluguel, por exemplo, e com um valor próximo ao aluguel, comprar a sua casa própria. E aproveitar a oportunidade. Ele estava em casa vendo a internet, ele estava em casa trabalhando. A toa, com o tempo aberto. É, muitos trabalhando, mas querendo resolver essa solução. No mercado, para a maioria das empresas do Brasil, foi um momento positivo. Para a sua empresa, conta para a Ferola, como foi? É, 2020 foi o melhor ano histórico em faturamento. Infelizmente, houveram os episódios da pandemia. Então, assim, é um lado muito triste que nós não gostaríamos de passar. Claro, claro. Infelizmente. E houve naturalmente a procura dos imóveis por uma necessidade. Então, não foi um momento, assim, de... Por acaso. As pessoas necessitavam mesmo de casas maiores. Mas você falou que foi, então, 2020, um ano histórico para a Ferola. E foi um ano que você trouxe mais gente para trabalhar com você. Como é que você se reestruturou para todo esse sucesso? Maria Paula, foi uma loucura. Porque as pessoas estavam com medo. As pessoas estavam em casa, estavam de máscara, estavam com distância. Foi a hora onde as empresas aprenderam a trabalhar remotamente e apelar, como nunca, para o digital. Então, o que explodiu no Brasil foi a necessidade de tecnologias que já estavam aí, mas serem implementadas e usadas de maneira diária. Como as assinaturas digitais, como as reuniões pelo meeting, como as reuniões virtuais. Até então, se usava ainda o cliente ir lá na sua empresa ou telefonar e tal. Tudo isso foi potencializado em 100%. Mas aí você já me lembrou também de uma outra coisa que eu acho importante falar, que são esses RB&Bs, que são essas... Você falou no digital e aí eu pensei, o digital também deve ter sido, deve ter dado uma sacudida nesse mercado para vocês. E essa coisa das pessoas, você falou, que são intermediários, mas o digital trouxe também muita autonomia, principalmente jovens, para eliminar os intermediários em tudo. Sim, sim. No Uber, enfim, em todos os segmentos da sociedade, rolou essa coisa do bypass. O Negu já vai direto, peer-to-peer, o tal do peer-to-peer, que elimina os intermediários e para você deve ser uma ameaça também. Como que você vê isso? Olha, a questão do RB&B mesmo, ela é uma ferramenta muito boa, é um modelo novo de investimento, onde a pessoa, o próprio proprietário do imóvel, faz o seu aluguel e tem seus riscos também. Existem várias questões dentro da lei do inquilinato que você pode estar deixando à margem e se arriscando um pouco por um ganho maior. Eu acho bem legítimo você querer alugar pelo melhor preço possível. Mas o quê? Tem mercado para todo mundo? Tem, tem mercado para todo mundo. O que nós vemos no mercado é que dificilmente imóveis de maior valor agregado são alugados por essas plataformas. Geralmente são imóveis de 20 metros, 30 metros, 40 metros. É isso que eu falei, a coisa mais coisa de jovem mesmo. Ou de veraneio, ou de temporada, o que é legal. Mas agora tem também alguns que são para compra. Sim, sim. Então, como que você vê, por exemplo, a sua empresa daqui a cinco anos? O que você acha que vai acontecer no mercado e como você vai se ajustar a isso? Olha, nós entendemos que cada vez mais no Brasil e no mundo as imobiliárias elas têm que se digitalizar. É uma necessidade. Tudo, né? Não só imobiliárias, tudo. Você tem que estar mais inserido nos canais, mas, ao mesmo ponto, solucionando as dores dos clientes. Ficou provado, não vou citar nomes aqui de empresas, mas ficou provado que algumas empresas 100% digitais em algum ponto da jornada tinham dores a serem resolvidas. E o negócio, ele não é só feito de uma parte, são de duas. Comprador, vendedor, locador e locatário. Existe o negócio inicial que eu aluguei seu imóvel e existe o final. Preciso entregar seu imóvel, fazer uma vistoria. Eu preciso te entregar as chaves como o seu imóvel foi alugado. Espera aí, tem isso, no dia que você aluga é o melhor dia da sua vida e no dia que você recebe é o pior, porque deve dar problema para caramba, né? Pode dar, é complexo. Então, essas operações complexas no meio digital ainda, todos observam ainda algumas brechas, né? Para alguns problemas, né? É uma tendência, a tendência é que as empresas imobiliárias e corretores também autônomos vão se digitalizando gradualmente e entrando com um serviço melhor para o consumidor final, né? Hoje é uma outra geração que está aí, né? Só uma geração que é mais digitalizada, Total. Ele procura, mas ao mesmo tempo ele é carente também do atendimento humanizado. vai ter uma fase da jornada que é um pouco mais complexa e você precisa de uma consultoria, você precisa de uma opinião também. E aí, nada melhor do que contar com alguém que está há anos no mercado, que já viu de tudo acontecer, que pode de verdade ajudar. Marcelo, nosso tempo já está se esgotando, conversa boa, incrível, como passa rápido. Eu vou pedir só para você fazer suas considerações finais, dar aí um tchauzinho aqui para o nosso público, para a pessoa que está em casa te assistindo, porque infelizmente nosso tempo já está se esgotando. Claro, Maria Paula, é um prazer enorme estar aqui com você, sou seu fã. Dizer que a Ferola Empreendimentos está à disposição de todos os clientes. Hoje contamos com uma loja Nasa Sul, no Noroeste, e também uma filial em Águas Claras e um sócio em Miami, podendo assessorar todos os nossos clientes aqui de Brasília, de São Paulo, que têm procurado o nosso serviço. Olha, internacionalizou! É, de alguma forma usou, né? Muito bom! Muito bom! É isso aí! Te agradeço imensamente por ter vindo aqui, eu amei! Obrigado! Obrigada a você que também está aí do outro lado assistindo a gente, amanhã estamos juntos de novo. Um beijo grande e boa noite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho